Olá, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos de casa. Olha, 10 minutos de desespero dentro da máquina de ursinhos de pelúcia, viu? Um baita susto pra essa família. Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre isso, é importante dizer que essa menina está bem. Ela está em casa já, segundo a assessoria de imprensa do shopping. Foi apenas um susto, viu? Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate não chegou a atender essa ocorrência, né? Tirar essa menina de lá. Quem tirou ela dessa máquina foram os seguranças mesmo do shopping. Eles tiveram que fazer, sabe o quê? Arrombar uma tranca dessa máquina e aí sim eles conseguiram. A pergunta que fica, como é que essa criança conseguiu entrar dentro dessa máquina? Pra quem não sabe, essa é aquela máquina que sempre, geralmente os shoppings têm, né? Que você coloca ali dois reais e aí libera lá aquele ganchinho, né? Você manipula ali a máquina, tem uma alavanca, né? Que aí você consegue escolher qual o local que você quer que o ganchinho desça pra poder tentar puxar um ursinho de pelúcia. Pois bem, essa criança entrou pra uma abertura por onde o ursinho dos ganhadores saem, né? E aí ela abriu e conseguiu passar por ela. E aí ela ficou dez minutos presa, um momento de desespero, dez minutos lá dentro. Mas os seguranças do shopping conseguiram aí abrir e tirar ela de lá. A assessoria de imprensa do shopping, em nota, disse que a segurança do local será reforçada e que irá entrar em contato também com o lojista responsável por essa máquina para que outras crianças não passem por esse mesmo tipo de situação, né? Um baita susto pra família, não é não? De volta com você aí no estúdio.